Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, cara, vocês estão vendo aí que tá chovendo, já viram pelo título aí também que nós estamos na lenda da mulher de preto, a lenda mais famosa aqui do canal Chamos, cara, a gente combinou de vir hoje aqui e o Jota, só estamos eu e o Jota, o Jefinho tá em casa com a esposa dele, a esposa dele acabou pegando dengue, ele tá lá cuidando dela, então só estamos eu e o Jota hoje nessa noite de gravação, cara, chovendo, a gente passou Jota, vamos fazer uma experiência, tentar ir na estrada da mulher de preto com chuva, ver se ela aparece, ver se acontece alguma coisa, porque a gente já descobriu que a mulher de preto, ela tem ligação com água, com fogo, com a terra e com o vento, todas essas experiências sobrenaturais a gente já vivenciou aqui nessa estrada, é uma estrada escura no interior da nossa cidade, onde aparece essa misteriosa mulher de preto, ela usa um vestido preto, a gente não sabe se era um, se era só uma bruxa ou se era uma entidade maligna que se materializa nessa região aqui da nossa cidade, lugar muito assustador, vamos ver qual que é o resultado de voltar aqui nesse local com chuva, vamos ver se ela aparece na chuva, né, é a primeira tentativa que a gente tá fazendo aí nessa semana, então vamos ver se já dá bom de primeira, porque as vezes tem vezes que a gente vem aqui pra gravar e não acontece nada, a gente perde viagem, mas faz parte, né Jota? Não é verdade Jota, tem vezes que a gente vem aqui tentar gravar essa lenda e não dá bom, né, a gente joga o vídeo fora, né? Sim, com certeza, não só aqui também, outros lugares também, mas aqui é mais frequente o erro na gravação, né, tipo assim, a gente não conseguir filmar ela, né? É, que é um negócio meio, sei lá, a gente não tem ideia do que pode acontecer sempre, né, então, muitas vezes não acontece nada, mas quando acontece, geralmente é alguma coisa que a gente nunca esperava, né, coisas bizarras assim, né? Verdade, verdade. Mas hoje com chuva, cara, eu tenho uma expectativa grande aí que a gente consiga filmar algo interessante pra galera, algo bem assustador. Também tá com um bom pressentimento, eu não sei se isso é um bom pressentimento ou um mau pressentimento, né, Jota? Pra galera é bom, pra gente não sei se é tão bom, né? É assustador demais, né, Jota, e ela, né, cara? Meu Deus. Só que essa estrada aqui é a lenda número um, né? Verdade, o pessoal curte bastante também quando a gente vem aqui. Sim, sim, pede bastante. Verdade, pessoal, aqui é a estrada, a gente já tá na metade dela, ali na frente vocês estão vendo que tem umas luzes, né? Lá na frente tem uma curva pra esquerda, a gente entrou nessa curva pra esquerda, é uma reta escura, sem iluminação, sem nada, onde aparece esse espírito, essa coisa maligna. Ela já atiou fogo, ela já fechou estrada com fogo, fez de tudo um pouco, tudo já aconteceu aqui, e mesmo quando a gente vem sempre acontece algo novo, né, Jota? Inacreditável, né, cara? Sempre acontece algo novo, mas não teve assim alguma coisa que... Foi repetida? É, repetida. Sempre algo que, assim, a gente ficou surpreso com aquilo. Verdade, eu não me lembro de ter repetido alguma cena aqui. Sim, sim. Estranho. Bora lá, Jota? Bora, bora. Segura a câmera aí pra mim, hein? Vambora. Não sei nem se eu quero sair do carro, hein, Jota, porque só tá nós dois aí, bicho, é... Cara, é... Hoje, coincidência, a outra vez, a gente veio também, foi sozinho, né? Ah, verdade. O Jota lembrou bem a outra vez que nós viemos aqui, tava só eu e ele também. E, cara, essa mulher de preto, ela acabou aparecendo com outro vestido. Lembra, Jota, que ela tentou enganar a gente, cara? Isso, um vestido florido. Ela apareceu com um vestido florido, colorido. E a gente achou que era uma mulher precisando de ajuda, que tava passando na estrada. Quando a gente parou o carro, que a gente foi ajudar ela, ela se transformou na mulher de preto. Negócio inacreditável. Foi bizarro. Bizarro. Foi bizarro. É tipo assim, é só lutando aqui pra ver esse negócio mesmo. Porque se eu tivesse dentro de casa, eu acho que também eu ia duvidar bastante, sabia, Jota? Sim. Sério, cara. A gente, assim, a gente não força, ninguém queria que ele tá nos vídeos. Só que, cara, lutando no lugar pessoalmente é diferente. A situação é diferente, entendeu? É uma sensação diferente. É uma sensação diferente. É só pra você ver, a gente já tá se aproximando aí da curva que eu falei ali atrás pra vocês. Aí a gente pega a reta, onde dali pra frente não pode acontecer, tá? Eu não me lembro de não ter gravado aqui e ter saído um vídeo com chuva. Eu acho que a gente já até veio, mas não conseguiu gravar nada. Sim. Mas eu não me lembro de ter postado vídeo no canal com chuva na lenda da mulher de preto. Sim, sim. Não me lembro. Até porque quando tá chovendo, a gente evita vir aqui por causa disso, né? Isso. Às vezes tá programado pra gente vir na lenda da mulher de preto, a gente troca a gravação por causa do tempo. Porque aqui é aberto e com muita chuva aqui é ruim. Mas hoje vamos tentar fazer essa experiência aí. Olha só a escuridão aqui, Jô. Aqui é a última luz. Não, tem mais um post ali, né? Mas aqui já começa, galera. Aqui é assim, é a parte que eu sempre falo que é a parte sombria, né? Da estrada. Onde tudo pode acontecer. Verdade. Olha só, já tô todo arrepiado já. Cara, nem falo, velho. E parece que tá com neblina também, né? Parece que tá com neblina, verdade? Uma leve neblina. Pô, ali dá, tipo, 15 metros pra frente do carro, com luz alta, não dá de ver nada, cara. Pois é. Aqui na câmera ela ainda dá uma clareada, cara. Tá corrigida, né? É, mas aqui a gente olhando a olho nudo, o bicho tá muito, muito obscuro isso aqui. Verdade. Caracelo. Vem devagar, só pra ver. Eu vou deixar a câmera pra frente aqui. Isso, deixa aí porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, hein, Jô? Cara, tá, meu, hoje tá um clima muito sinistro, né? Cara, tá diferente, né, Jô? Tá diferente. Caralho, eu quero te falar que eu tô todo arrepiado. Não, eu também, mano. Isso aqui é arrepiante, isso aqui, bicho. Isso aqui é algo inacreditável, meu, mano. Geralmente é a parte, depois, na descida desse morrinho, acho que. Aqui é tudo, Jô? É, que quando a gente, geralmente, a gente filmou alguma coisa por aqui, assim, nas descidas dos morros, né? Aqui é descendo o carro pra ver, Jô? Cara, eu posso pegar o K2 ali, a gente tentar passar, ver se hoje tem... Cara, o K2 não tá comigo, ficou no carro do Jeffinho, quando a gente fez a live com ele. Ah, é? Ficou no carro dele. Lembra que nós usamos o K2 na live de Jeffinho, essa feira? Ficou no carro dele, e como a gente achou que ele vinha gravar hoje, eu pensei que ele ia trazer junto, né? Sim, sim. Quando ele ficou em casa, o K2 ficou com ele. Ah, entendi. Cara, mas só pra gente... Eu tô arrepiado, tu tá arrepiado. Alguma coisa tem. Verdade, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar as lanternas aqui, e a gente vai descer um pouquinho do carro pra ver se a gente grava alguma coisa ali fora do veículo, fechou? Vamos preparar as coisas aqui, vamos lá, Jota, com a lanterna? Bora, bora, bora. Bora lá. Rapaz, cara. E chovendo bastante aqui, hein, Jota? Ó. Meio, a lanterna quase não dá conta de iluminar, homem. Não é verdade? Cara, é que é muito obscuro esse local aqui, mano. Verdade. Pode descer do carro ali, já... Ó. Meu, é que não dá pra mostrar por causa do casaco, né? É verdade, pessoal. Cara, o clima estranho aqui, olha só a escuridão. Olha aqui a chuva, olha só. Tá aparecendo a lanterna aqui, ó. Espero que não mole o áudio da câmera aqui, que pode estragar o áudio, né, Jota? É, fica embaixo do boné, né? Ah, é, boa. Boa ideia. Vim dar uma verificada pra cá aqui, ó, Jota. Aqui é o ponto onde essa mulher costuma aparecer, velho. Cara, tá muito escuro aqui, mano. Acho que eu vou ter que trocar de lanterna, depois pegar uma lanterna mais forte ali, Jota. É, pois é. Ó, de perto ela tá iluminando bem, Jota, ali, ó. Sim. E olha só, ela tá tão forte aqui, ó. Só que tá muito escuro aqui, como tá garoando, chovendo. Acaba que fica mais escuro a noite ainda, né, Jota? É, mas eu acho que a chuva tá no fraco, não tá? Não? Deixa eu ver. Bom, será que a lanterna tá mais forte que a minha? Deixa eu ver. Presta aí, pega a minha e deixa eu ir com a tua. Eu acho que tá igual, Jota. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Ó, vamos seguir em frente, Jota. Gente, aqui nessa estrada aqui, a gente foi melhor. Nessa chuva ainda, hoje que eu devia ter vindo de casaco, eu vim de blusa. É, e quando tá chovendo, ao princípio, não passa nada aqui. Não passa ninguém aqui, velho. Aqui só passa a gente durante o dia. Olha só a escuridão desse lugar aí, ó. Olha só a chuva. Sinistro, hein, Jota? Tá descendo uma neblina agora, velho. Tá caindo uma... É verdade. Pessoal, sensação aqui de terror extremo mesmo. Ainda da manhã de preto, porque... A gente em três já é assustador, né, Jota? Sim. Agora a gente só em dois, cara, é pior ainda. É sabendo que a gente viu aquele dia que só tá aí o Itú aqui? Sim, pô. Então, mano, pessoal, tá chovendo bastante, a gente vai fazer assim... Na verdade, a gente tá fazendo meio loucura, né, cara? Meio loucura. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai entrar no carro agora. A gente vai seguir em frente, vamos até o final da estrada, ver se a gente grava mais alguma coisa pra vocês. E se não gravar nada, vai ser mais um vídeo que nós vamos estar jogando fora. Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo agora, nesse momento, é porque provavelmente a gente gravou alguma coisinha, a gente gravou, beleza? Então vamos seguir o caminho aqui, Jota? Bora. Deixa eu só... isso. Deixa eu pegar a chave aqui. Deixa eu pegar a chave aqui. Chovendo bastante. Oxi, tá vindo carro? Tá vindo carro, Jota. Tá vindo carro? Quer esperar? Que luz é essa? Tá vendo uma luz amarela, né? Mano, tem luz no meio da rua, Jota. Deixa que eu leve a câmera. Será que é bicicleta? Bicicleta não, velho. Luz amarela. Que estranho, cara. Que estranho, velho. Cara, parece... É ela, velho. Eu não tô ouvindo nada, homem. Jota, Carlos, alto. É ela, Chovos. Oi, Jota. O Chovos, é ela, velho. Cara, é verdade, é ela, Jota. Vai, Chovos. Não vai, cara. É ela, velho. Cara, do céu, é verdade, Jota. Olha isso, mano. Caramba, o que é que ela tá vendo, velho? É uma vela na mão dela? Cara, ela tá com uma... Ai, meu Deus, ela tá... Olha, mano. Vou sair daqui, Jota. Não dá pra ir, não. Ah, Jota, eu vou sair daqui, mano. O que é isso? Não tô ouvindo nada, mano. Não tô ouvindo nada, Jota. Não tô ouvindo nada, Jota. Segura a câmera pra mim aí, cara. Segura a câmera aí pra frente. Segura a câmera pra frente. Só vai, só vai, 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 cara. Meu Deus, cara. Não tô ouvindo nada, Jota. Só vai, velho. Só vai, cara. Cuida. Tá vendo, Jota? Cuida. Cuida pra nós, velho. O que é que eu vou lá, velho? E agora, Jota? Como é que eu vou fazer a volta aqui, homem? E agora, Chovos? Eu não sei, cara. Claro que eu sei, velho. Eu não sei, velho. Meu Deus, cara. Olha, Jota, meu Deus, velho. Cara... Tu tá vendo, cara? Tu viu? Ela apareceu pra nós, cara. Passa com tudo, então, Chovos. O que é que tu acha? Ixi, eu não sei nem o que te falar, cara. Eu tô nervoso aqui. Cara, eu tô tremendo. Olha aqui, cara. Ela sumiu, Jota. Ela sumiu, Jota. Não, ela tá ali sim ainda, velho. Ela sumiu, velho. Não tá mais. Olha essa câmera aqui. Não tá mais, cara. Ela sumiu, Jota. Olha lá, cara. E a câmera tá desfocando, velho. A câmera tá desfocando. Tu fica aqui, fica aqui no carro, Jota. Fica aqui no carro. Como assim fica no carro? Eu vou laver, eu vou laver rapidinho isso de verde, velho. Não faz isso, Chovos. Fica aí, cara. Fica aí, cara. Fica aí, fica aí. Fica aí, rapidinho, cara. Fica aí, Jota. Fica aí, Jota. Mano, do céu, velho. Mano, do céu, cara. Já vou, Jota. Pera aí, cara. Ô, Jota. É uma vela preta, cara. Ô, eu vou sair daqui mesmo, cara. Cara do céu, velho. Pra onde que ela foi, cara? Mano, eu não acredito que a gente viu ela, Jota. Ô, Jota, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ih, é uma vela preta, cara. É uma vela preta, velho. Ô, mano, vambora, velho. Ô, tu viu? Ela sumiu, Jota. Devia ter apagado então, cara. Ela sumiu. Não, eu não vou tocar naquilo lá, não, homem. Mas tu vai passar com o carro em cima? Não, não vou passar com o carro. Vou passar pelo lado, velho. Cara, tu não deveria nem te enxergar perto daquilo, cara. Tá maluco, homem. Coisa malinha, vela preta, velho. Dá aqui, velho. Quer comer, porra? Leva, leva aqui, velho. Caramba, velho. Jota, tu não tem uma vela preta, mano. Ixi, tá desfocando aqui, ó. É mesmo? Bota, bota, bota. Bom, filma aí, filma aí. Eu tô te gregajando pra falar, velho. Tá louco, velho. Tu não devia ter feito isso, Chamos. Bicho, isso aí tu não devia ter feito, cara. Deixa eu tentar colocar em tu aí pra focar de novo, cara. Não vai, ó. Ela sumiu, Jota. Ela desapareceu, cara. Cara, tá desfocando, velho. A energia dela tá muito forte, cara. Eu acho que é boiado a lente da câmera. Voltou, voltou, voltou. Eu tô me sentindo, eu tô com dor no estômago. Tem me aproximado daquilo ali, cara. Cara, tu nem devia ter chegado. Por que tu fez isso? Mas por que que ela deixou essa vela preta ali pra nós, Jota? Ela ofereceu pra nós, cara. Mas tu sabe que isso é coisa maligna, cara. Isso aí ofereceu pra gente cair na armadilha dela, cara. Não podia ter chegado perto. Cara, eu não quis nem sair do carro. Cara, tu viu ela bem de pertinho, Jota? Sim, eu filmei ela, cara. Eu filmei ela, mano. Cara, eu vi a hora que ela tava, sei lá, ela colocou a vela no chão, sei lá. Ela colocou a vela no chão, ela ofereceu pra gente, cara. Cara, é tipo, cara, é tipo fazer um, oferecer uma vela pra um espírito, alguma coisa? Por que que ela não apareceu pra gente, cara? E a vela preta, Jota, a vela preta deve ser coisa ruim, cara. Claro que sim, sei lá. A vela preta é usada em ritual, mano. Coisa maligna, é? A vela preta é usada em ritual e uma rumba pesada, cara. Cara, a gente não devia nem ter chegado perto, Jota. Talvez a gente vá lá e volte, tente gravar de novo. Se ela tá aqui, a gente tem que aproveitar, pelo menos, então. Mas não faz isso, cara, de chegar tão perto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a volta no carro e vamos passar de novo na rua, pra ver se ela aparece de novo. Sim, mas não, cara, não chega tão perto dela. Jota o farol da caminheta, não dá conta de iluminar lá no salto da estrada. Sim, hoje tá muito escura. Sim, neblina, chuva. Eu tenho uma lanterna mais forte aqui atrás da bolsa, pessoal. Vou pegar a sua outra lanterna. Se precisar dela, vai ficar melhor pra iluminar ali fora. Mas, cara, arrepiando. E a gente vai fazer o seguinte, a gente tá chegando aqui no final da estrada. A gente vai fazer a volta no carro e vamos passar ali de novo. E vou deixar a câmera ligada, o Jota vai gravando de novo. E vamos ver se a gente filma alguma coisa pra vocês. Beleza? Olha só, só filma isso aqui, Jota, porque aqui ainda pode acontecer alguma coisa, hein? A gente tá na parte das aparições ainda, cara. Filmar, tem uma pontezinha ali. Isso, passou da ponte, aí tu pode parar de gravar, tu faz a volta e começa a gravar o segundo vídeo. Cara, eu tô tremendo, Jota, do que eu vi. Não, nem... Cara, eu tô tremendo por ti, cara. Eu não achei que eu ia chegar tão perto, cara. Olha só isso. Jota, pode encerrar o vídeo e já começa a gravar o segundo. Jota, pode encerrar o vídeo.